Eu vou montar a gente te abraçar, se tu fala isso pra mim. Qual foi o Zika aí? Eu gosto do teu caralho. Tu fala que eu vou passar esse mundo na faca. Você gosta do que, ô? Meu Deus, viu? Tá, é... Caramba. Não, depois de hoje, filho de uma puta. Não, eu tenho que aprender o meu papo lá, né? Não, mas tu tem uma mentira, cara, de... Não, mas me fica meio com...